MÚSICA Cadê o dele aqui? É, é, é Aqui Toma filho Ih, eu peguei aqui um dele Poco no copo Hoje é aniversário de quem? Aniversário Quatro anos? Tenho dois Eu quero ir para a escola É três? Eu quero ir para a escola Para estudar Para o quê? Para estudar Muito bem Então vai ser o quê? E você sabe o que você quer ser quando crescer? Ih, não vai chorar, né? Eu não vou chorar É, não pode chorar, meu Chora, me pôr Vai ser o quê? Vai ser o quê? Eu devia se informar nessa escola Quando você crescer Hum? Hum, que fogo meu, tá gelado aqui, tá com isso Hum, que tá gelado aqui, tá com isso Porque o frasco deve ser de carinho O ovo De carinho De carinho De carinho Mas foi o mesmo? É Frasco Aí tá bom É, não vai chorar aqui, tá com isso você não gosta assim você gosta assim, ó é assim, é? não, não gosta também delicado eu só quero que tudo não é uma foi? foi come tudo, tá? eu tenho na boca na boca dá uma bocada aí, Alain, logo pra não cair aí mais um suco só o filé aí quando a gente faz peixe paílho, qualquer coisa a gente faz só o filé tem que falar no Guadulho, né? entendeu? e o pão, tá gostoso? briga tá? você gosta assim ou assim? ó vai ajuda, Samuel? aperta o pão gostou do seu café da manhã? e agora tá feliz que o seu irmão tá aqui? ficou bonita mesmo, não ficou não? depois eu vou te mandar um vídeo dele tô triste com ele tô muito triste tô triste meu irmão, Manuel disse o que vinha eu almochei, esperei, ele não veio dormi, esperei, ele não veio agora é só acordado e ele não chegou tô triste com ele tá vendo o vídeo? e agora? já fez? é tá comigo tá bom? bom? é não dá, sim tem que estar cheio já tá eu vou me limitar, mamãe eu vou me limitar mamãe você me dá um pouquinho eu vou me limitar, mamãe a flor que eu botei é igualzinha eu vou me limitar, mamãe eu botei lá, igualzinha eu vou me limitar você vai me dar uma da sua para experimentar? abre a boca agora você pode me dar uma da sua para experimentar cuidado tá boa tá boa olha aquela manga olha aquela manga derrenei isso tudo não, tem um pedaço de cima pega tira os copos é tudo seu hoje tudo seu é tudo seu aí você que manda hoje dois um pedaço é um pedaço um pedaço eu quem olha com as frutas né? a gente é merenda né? olha um pedaço eu vou comer olha o seu amor eu vou comer eu vou comer eu vou comer eu vou comer bora come vei seus pão eu vou comer eu vou comer um pedaço um pedaço um pedaço um pedaço tá bom bora comer tava tava em casa sem programação pra fazer nada quando eu recebi uma ligação da madrinha de Lourenço comadre você tá em casa? aí eu disse tô pera aí que eu tô chegando e eu vou levar umas carnes pra gente assar em algum lugar aí eu fui correr gente fiz feijão arroz feijão tropeiro arroz salada farofa molho lambão que não pode faltar né? e quando eu vejo ela chega ela e Jane Jane é uma tia minha que eu gosto muito de estar junto também elas nunca deixam o aniversário nem de Lourenço nem o meu passar em branco sempre tá presente nas nossas vidas obrigada viu minha comadre Gil minha tia Jane muito obrigada a Zé aos meninos Rian, Gustavo todo mundo obrigada pelo carinho de vocês e aí gente chegaram com bolo com doce com salgado com presente pra transformar o dia de Lourenço mais do que eu imaginei e aí ela embora com bolo se ajeita que a gente vai sair não vai ficar aqui não vocês não vai ficar em casa hoje não hoje o dia de Lourenço a gente vai transformar só que eles trouxer cooler e pro lugar que a gente planejou ir não daria certo porque lá é bar e vende tudo né? então como a gente foi com nossa farofa agarrada porque a gente é desse jeito que a gente ama então fomos pro lugar que vocês já conhecem que é a Cachoeira de São Francisco que fica localizada em Nilo Peçanha é um lugar lindo município de Nilo Peçanha na verdade né? e aí gente Lourenço já quis trocar a roupa que ele tava pelo presente que ele ganhou e a madrinha cheira cheira pega essa madrinha apaixonada por ele ele pela madrinha e aí chegamos lá e fomos arrumar nossa coisa nossa nossa farofa com piquenique com tudo que tinha direito a gente levou lenha a gente levou tudo gente panela e aí Tico começou a assar o salgado enquanto a gente começou a encher as bolas e aí todo mundo ajudou e Tico fez a trave com Samuel irmão de Lourenço e aí todo mundo enchendo bola todo mundo a galera inteira uns comendo uns enchendo bola uns amarrando Lourenço amando a festa dele vai ter festa mamãe vai ter festa disse vai e aí o dia gente vocês precisar assistir esse vídeo inteirinho e o outro vídeo que ainda vou postar porque esse ficou muito grande e aí a gente já tava montando já a festa a festa foi da Patrulha Canina e por isso que é esse colorido gente mas também a nossa vida é colorida né? então vamos colorir pra ficar mais bonito e aí todo mundo ajudando foi uma total mutirão pra poder fazer e Lourenço lá feliz da vida brincando com os primos um amiguinho que ele achou e aí ele caia no chão o menino levanta Lourenço e brincando Lourenço foi o dia mais feliz da vida dele que eu acho que foi a gente conseguiu transformar esse dia de Lourenço gente e aí a gente já tinha montado toda a trave que ia ficar o bolo né? que a gente ia arrumar e aí rolou de tudo também na festa de Lourenço rolou cara é Guayamum aí é Guayamum gente rolou salgado rolou carne de sertão rolou é carne de boi assado e vocês vão ver ainda mais coisas que ainda teve na nossa festa viu? foi uma festa linda demais eu vou mostrar ainda pra vocês o que teve mais nossa festa e aí só foi o começo e aí a gente também já tava tomando banho lá Jane perdeu o brinco e a gente começou a procurar o brinco eu lembrei de cantar aquela música procura o brinco aí a gente já saiu da água e já tava também comendo Guayamum que Guayamum gordo gente e a gente não tem frescura vocês sabem a gente mete ao dedo assim mesmo essa é minha comadre olha como ela ama Guayamum e ela mete o dedo olha pra isso comendo a gordura do Guayamum gente que a gente chama no casco né tem muitos lugares que vocês conhecem como a cabeça do Guayamum mas a gente chama o casco do Guayamum e aí a parte da gordura é só a gente botar farinha dentro e colocar pra barriga que é uma delícia isso aí já me diz aonde que esse vídeo chegou qual cidade qual estado que esse vídeo chegou e já agradeço a vocês pelos comentários carinho que vocês mandou e até o próximo vídeo viu que eu vou postar já já oi meu filho foi foi ele chamou o Laurizo foi que legal vai brincar com ele é isso eu trouxe pro bolo mas é é é tá fazendo o que aí olha o fogo aqui que foi o 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 Obrigado.